Fala pessoal, sejam bem-vindos de novo na série com o nosso querido André Canal Palmilhando Se você não é inscrito, eu vou deixar o canal dele aqui na descrição E se você não assistiu a aula anterior que eu fiz com ele Clica nesse izinho que tem desse lado, ou desse, não sei muito bem, não lembro muito bem de qual lado é Mas aqui tem um outro vídeo que eu fiz com ele também A gente falou sobre o pé plano e as botinhas ortopédicas Aí hoje a gente vai falar sobre o tratamento do pé plano Se você tem um filho ou tem pé plano Ouve o que o André tem pra falar, que isso é muito importante E aí André? É isso aí, então como nós mencionamos no outro vídeo É importante assim, sempre identificar se a criança tem um pé plano flexível ou um pé plano rígido Lembrando que o pé plano rígido é bem menos frequente do que o pé plano flexível Ou seja, o pé plano flexível é aquele que ainda você consegue movimentá-lo mesmo que ele seja plano Eu acho que uma coisa interessante também, antes do tratamento É a avaliação Primeira coisa, ele pode ter um pé plano, desde que ele funcione bem Não é? Porque assim, existem muitas variações anatômicas nas pessoas Então por exemplo, algumas pessoas têm um navicular acessório, por exemplo Ou qualquer outra condição Porque o navicular acessório, ele dá a impressão que o pé plano, mas realmente não é Exatamente E aí depois que faz a cirurgia, você começa a ver o arco da pessoa O arco da pessoa, exatamente Ou ele pode ter um tornozelo mais valgo Então não necessariamente o problema está no arco Então é importante, primeira coisa, tomar cuidado Porque existem muitas reportagens, muitas pessoas procuram em Google e tal E você tem lá, como é que você descobre o seu pé? Você espera fazer aquela fumaça no banheiro, pisa ali e tal? Você tem um pé plano? Então é, você vai hoje numa loja de calçados, já faz o exame da sua pisada para vender um tênis Pois é Que seja adequado para a sua pisada O que você acha sobre isso? Eu acho que é um exame muito incompleto Porque, por exemplo, uma situação dessa, você precisa medir como ele entra no solo A velocidade, como ele caminha, como é o padrão de estabilidade Você não pode substituir por uma barropodometria, né? Exato Que é um exame mais completo, não é? Exato A barro, eu acho que é um ótimo complemento Então, por exemplo, hoje, na minha prática, eu trabalho com a barropodometria Eu trabalho com a filmagem 2D E trabalho com os exames mais específicos, né? Então, por exemplo, o exame de drop do navicular e outros testes bem específicos Então, não é uma coisa que você só chega lá, olha Ah, eu acho que meu pé é baixo e tal Até mesmo porque quando você olha, a impressão que você tem é outra, né? Então, olhando pelo espelho, olhando pelo computador e tal, você tem uma outra visão Outra questão, tomar cuidado Porque, às vezes, intervenções muito precoces podem ser ruins para a criança também Melhor coisa, descalço Ah, sempre E aquele negócio, né? Vai ficar descalço Descalço na areia, melhor ainda Vai ficar gripado, né? Não vai, não E, então, assim, na fisioterapia, são estímulos Fortalecimento, alongamento, né? E uso de palmilhas André, me fala um negócio Então, sabendo que o pé plano flexível é um distúrbio em tecidos moles Então, é totalmente corrigível Como que as palmilhas agem alterando a anatomia do pé E corrigindo aquele pé plano e transformando ele num pé normal? A palmilha, para o pé plano em especial, é claro que existem diversos tipos de palmilha Mas, para o pé plano, ela vai ter uma elevaçãozinha de borda, né? Essa aqui é uma elevação bem leve, né? Feita com o trabalho de resinas, por exemplo, que é bem específico Mas a tendência é que ele jogue esse arco mais pra cima, né? Realinha as estruturas E, mais do que isso, você pode prescrever algumas peças dentro da palmilha Que servem de estímulo para a planta do pé também Para que a musculatura possa reagir, né? E gerar o que a gente chamou de cor do pé, né? Assim, a musculatura que estabiliza esse pé É claro que a aortes é uma maneira de você mandar esse estímulo para casa, digamos assim Mas o ideal é que, junto com a aortes, seja feito alguns treinamentos mesmo de força do pé Equilíbrio, tropecepção, trabalho de marcha Para que essa criança possa desenvolver não só a questão do pé Mas o equilíbrio diante dessa nova modificação Que as pessoas acham que só com o uso da palmilha já vai corrigir Mas tem que ter também o tratamento neuromusular, né? E também o acompanhamento, né? Porque assim, cada pessoa vai responder de uma maneira Às vezes o exercício que eu faço de fortalecimento de uma criança vai ser diferente da outra E a resposta delas também é muito individual, né? Então, fazer esse acompanhamento junto com o trabalho de força e o estímulo, né? Que é o mais importante E para esse estímulo existem várias coisas, né? Desde exercícios simples, como por exemplo Sabe aquele tradicional, né? Agarra a toalhinha e tal Ah, tipo, vai... Exatamente Até exercícios de resistência manual em pontos específicos, né? Um trabalho que a gente faz no espelho, né? No podoscópio Para a manutenção desse arco Então joga o pé para fora, agarra os dedos e tal Que é um exercício mais em cadeia fechada Então existem algumas coisas mais específicas Por isso que é importante procurar alguém que trabalhe realmente com isso Que possa estimular corretamente O importante é procurar um fisioterapeuta que trabalhe com isso E tenha sua especialidade dentro desse ramo de órteses Porque às vezes você indica uma órteses errada Não dá o resultado que você espera também no tratamento Eu acho que esse, inclusive, é um dos propósitos do Pão Milhando, né? Mostrar um pouco desse trabalho Porque realmente não é fácil você prescrever uma órteses, né? Você tem muitas variáveis para você interpretar E a ideia do nosso canal, inclusive, é trazer um pouquinho disso que a gente faz Numa linguagem um pouco mais fácil de entender Que seja assim, por um graduando em fisioterapia Ou em qualquer área da saúde Até um profissional, alguém que queira realmente saber E também para as pessoas que têm o problema relatado em algum vídeo Saber por onde começar, né? Por onde procurar Eu acho que isso é o mais importante Então se você quiser saber mais sobre palmilhas E o conhecimento dessas palmilhas Entra no canal do André Palmilhando Então essa palmilha aqui, André, é uma palmilha de borda Então a borda medial dela é mais alta Exato Como vocês podem ver aqui Eu vou dar até uma aproximação para vocês verem melhor Então a borda medial dela é mais alta justamente Para favorecer uma formação do arco plantar Exato Qual que é o tempo de duração de uma órteses dessa Assim, no pé de uma pessoa até ter a troca? Quanto tempo dura? Isso me chama quase legal, inclusive Porque assim, em primeiro ponto A palmilha não pode ser para sempre É que nem lente de contato Exatamente Então a ideia é que ela dure pelo menos um ano Por que um ano? Depois desse um ano você precisa reavaliar Para ver se as nuances que ela tem Se elas ainda permanecem Se você ainda tem a mesma correção Ou se você tem na hora de trocar Esse material hoje em dia Ele é muito resistente, né? Por exemplo, esse material aqui É um material de alta tecnologia Chamado poron Ele é um material que tem absorção de impacto Ele é muito confortável e tal E ele é uma espuma As espumas são menos duráveis do que o EVA, por exemplo Então essa outra palmilha Já é uma palmilha de EVA Já é uma palmilha que é bastante resistente Ela é macia, mas é bastante resistente E aqui você tem um suporte de resinas Então assim, são coisas que duram bastante Mas em média um ano Ela é mais flexível mesmo Mais flexível E ela é mais resistente também Ela dura mais do que essa aqui, né? Porque a deformação é menor É menor Assim, em relação à espessura, sim Essa aqui dura muito mais Só que, assim O EVA, ele é mais resistente ao tempo, né? Então, por exemplo Você pode molhar Você pode sujar e tal Ele aguenta mais, digamos assim Só que esse aqui, ele perde muito menos com o tempo O que é o poron, exatamente? Ele é uma microespuma Ele é um poliuretano É um... O EVA é uma borracha, né? Uma borracha E o poron, ele é um poliuretano É um poliuretano É uma espuma, né? Então, você imagina que ele é muito parecido com um chocolate soufflé Sabe assim? O soufflé, você pega lá o chocolate Mais porosão Isso E esse aí também é assim Ele é de célula aberta Então, ele, conforme vai fechando essas células Ele vai deformando, né? Para ficar macio Só que ele tem uma alta memória Ou seja, ele amassa e volta ao original O EVA, com o tempo, ele amassa Volta um pouquinho Depois volta outro pouquinho Até que chega uma hora que ele não volta mais O poron, isso já não acontece Ele tem uma memória muito mais específica E os testes do fabricante Mostram que ele absorve até 90% do impacto Então, é bem interessante Para quando você tem Fazer essas correções E ao mesmo tempo dar conforto, né? É bastante interessante Então, se você tem Ou conhece alguém que tem o pé plano Sempre procure um especialista Nessa área mesmo Sim Para te indicar as melhores palmilhas E o melhor tratamento também, né André? Com certeza Acho que deu para esclarecer bem para o pessoal aí O esquema do pé plano E como tratá-lo Então, não vacila Porque depois dá dor mesmo Depois que a dor fica crônica É um negócio complicado Fica mais difícil Então, quanto mais tempo demorar, pior André Obrigado Valeu por esclarecer as dúvidas sobre pé plano E palmilhas E se você quiser saber mais sobre palmilhas Entra no canal dele Palmilhando no YouTube Link na descrição Fechou Boa 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 O cara É de Javã? Felipe E aí, Felipe? Feliz de pó Ou de Javã Bíblia O cara Se inscreva no canal.